Dinamize as suas aulas com a projeção do manual multimédia. Enquanto explica a matéria, pode encontrar facilmente a página que procura e optar por diferentes formas de visualização. Para que todos acompanhem a explicação, os conteúdos podem ser ampliados e destacados com marcações coloridas. Localize os temas a abordar nas aulas, enriquecendo o conteúdo com as suas próprias anotações. As páginas do manual integram recursos multimédia, ideais para explorar em sala de aula e que criam experiências educativas mais próximas da realidade dos alunos.